E de repente eu ouço aquele som chegar E de repente existe música no ar A voz em meus ouvidos tira minha barras Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro eu sinto aquela voz E o que vem primeiro é nada além de nós A voz em meus ouvidos tira minha barras Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção A canção Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção A canção A canção Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração